Devido a pandemia do coronavírus, a Idarão usou maneiras de atendimento para auxiliar o produtor. Os resultados de todas as campanhas foram positivos. A Idarão utilizou algumas estratégias para poder facilitar e auxiliar para o produtor rural. Um deles foi o sistema de declaração do rebanho sistema online, que é feito pelo site do Idarão. Teve atendimento via call center, via 0800, e ainda para poder auxiliar o produtor entre informações de orientação técnica e ajuda para o produtor fazer essas declarações, disponibilizamos meios remotos de comunicação, que foram o WhatsApp pelo número do telefone fixo e o número do celular da agência Idarão, e também utilizando via e-mail, onde a gente recebia algumas declarações e solicitações de documentos após as confirmações eram emitidas para os produtores. Em menos de um ano, o rebanho do estado de Rondônia teve um crescimento de mais de um milhão de cabeças. Vale ressaltar que Rondônia é zona livre de afetosa, e esse ano de 2020 não foram realizadas as vacinas. Um crescimento e também progresso considerável para o estado. Inclusive, nesse período de junho, nós realizamos a coleta de sangue para fazer a sorologia de febre afetosa no estado de Rondônia, onde foram mais de 9 mil amostras coletadas no estado, e todas as amostras deram o resultado negativo para a febre afetosa. Podemos afirmar que isso daí é mérito também do produtor rural, que ao longo desse período de 20 anos, veio vacinando contra a febre afetosa, e hoje nós podemos afirmar que Rondônia é livre de febre afetosa sem vacinação. Onde que devemos os nossos agradecimentos a todos os produtores por essa parceria público e privado, e também com o produtor rural, onde conseguimos o estado livre de febre afetosa, reconhecido nacionalmente, e estamos trabalhando para que seja reconhecido também internacionalmente, onde que a gente vai conseguir novos mercados, e assim valorizar o produto, no caso, o bovino, no estado de Rondônia.